Não adianta mais Chega de sofrer Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você mudou Onde jurei, você mudou Onde chorei, você mudou Minha proposta, você aceitou A mente mais é a dor Meu coração, você mudou Tudo que fiz, você jogou O que eu era nem sempre sou Como é que é? Como é que é? Como é que é? Fá pro inferno Fá pro inferno Fá pro inferno Busce em te intention Busce em minha mão Júlia Ve正o